E aí, o Lombrina, o time do Lombrina, e rapaz, o negócio pegou, 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 pegou. Hum, tá feia a coisa. Por quê? Porque o gestor do Lombrina chamou os jogadores de porcarias. Imagina, o gestor de um time chama, digamos assim, é como se fosse o próprio, digamos assim, o patrão, é como se o patrão chamasse os funcionários de suas porcarias. Aí eu me pergunto, e quem chamou eles de porcaria seria o quê também? Porque se eu chamo eles de funcionários e sei que eles são umas porcarias, por que eu fico com essas porcarias? Então se eu fico, eu tô me engolando a eles também, né? A porcaria também. Se eu fico com a porcaria, eu mando embora, demito, jogo, jogo, dou, faço doação, jogo na vala, faço alguma coisa. Agora se eu fico com ele, eu tô me equiparando em porcaria, nível porcaria, né, no mesmo nível. Ah, se gestor aí, sei não, né? Ele falou isso após derrotas, derrota e promete demissões. Nossa, ainda fez promessa e precisa prometer. Mas, amigo, se você tem o poder, caneta logo, já era pra ter mandado 15 embora, inclusive você, porque eu acho que você não sabe dirigir nada. Talvez só o seu carro e olhe lá. Bem, Sérgio Malucelli é o autor dessa frase linda, né? Ah, os jogadores são uma porcaria, né? Ele foi o único a dar entrevista após a partida e disse, entre aspas, abre aspas, aliás, ser culpado por contratar essas porcarias? Fecha aspas. Ele disse que vai fazer uma lista de demissões no domingo. Ah, ainda vai fazer, quer dizer, ele sabe que tem jogador que é a porcaria, ainda vai pensar que quem são as porcarias, ainda vai fazer lista, né? O nome da criança, Sérgio Malucelli. Ele tá ficando meio malucão das ideias, esse Malucelli aí. Nem conheço, tô conhecendo, porque eu tô vendo aqui a foto dele aqui. Tem uma foto dele aqui, né, desse Malucelli aí. O gestor do Lombrina, Sérgio Malucelli, fez um desabafo após a derrota de 2 a 1 para o Operário Paraná. Irritado com o resultado, ele chamou os jogadores de porcarias e disse que a equipe somente se salva de um rebaixamento por milagre. E por fim, prometeu fazer uma lista de demissões já neste domingo. O Tubarão, como é conhecido o time Lombrina, está com 31 pontos a apenas 1 pontinho da zona do rebaixamento. Malucelli proibiu qualquer jogador membro da comissão técnica de falar após a partida. Ah, porque ele queria falar, dizer que isso foi de porcaria. Somente ele ficou na porta do vestiário, tomando conta das porcarias, né, e iniciou sua fala pedindo desculpas aos torcedores do time. Depois de se achar que a culpa era dele mesmo por ter contratado os atletas. Aliás, eu vou botar aqui. Ele acha que a culpa era dele mesmo por ter contratado as porcarias. Ele chamou os atletas de porcaria. Então, uma porcaria contratou com a porcaria. O gestor chamou eles de porcaria, né. Aí ele fala, quero pedir desculpas para o nosso torcedor. Aquelas palavras bonitas, né. Quero pedir desculpas para o nosso torcedor pela vergonha que passamos. Me sinto envergonhado porque perder para as reservas do operário do Paraná, o time merece cair mesmo. Eu não culpo os jogadores. Culpo eu mesmo por completar essas porcarias. Ah, pelo menos ele já está aí, ó, deixando nas emprelinhas que ele é tão porcaria quanto os atletas que ele julga que é porcaria também. É, pelo menos ele já está dando a cara para bater. É, eu contatei porcaria, tem porcaria. Então porcaria com porcaria dá uma porcaria ao quadrado. Então ele está no meio dessa porcaria também. E o dirigente seguiu criticando, né, a atuação disse que vai fazer uma limpa no elenco. A começar por ele, tem que ser. Ele fala, amanhã, domingo, né, que ele está falando ontem, no sábado, quando perdeu para o operário do Paraná. Ele fala, amanhã, domingo, vou fazer uma limpa. E vou mudar, vou mandar muitos jogadores embora. Agora ele fala jogadores, não fala porcaria. Eu sou o culpado, porque anos atrás, tomei... Ai, anos atrás, isso aqui é um plenagem esquisito, né, anos atrás. Bem, é a palavra dele. Porque anos atrás tomei medidas antes, e esse ano demorou muito. A gente dá tudo que é de bom e do melhor. Se eu fosse jogador, eu pedia para ir embora, se tivesse vergonha na cara. Olha, ele está pegando pesado com os jogadores aí, olha. Ele termina ainda desabafando, né, afirmando que foi uma das maiores vergonhas que sentiu e reafirmou que espera um milagre para evitar o rebaixamento. Ele ainda afirmou que entende que o time tenha até algum jogador como titular. Quer dizer, eles chamam os atletas de porcaria, ele é responsável pelas porcarias, ele é a porcaria-chefe, mas ele acha que no meio da porcaria dá para aproveitar alguma porcaria. É, a palavra é dele, então eu não entendo nada do que ele quis dizer ou desdizer e dizer. Porque se no time tem jogador que é titular, então não é porcaria. Mas ele chamou todo mundo de porcaria. Ah, esse maluncelo é que é uma porcaria, até para dar imprevisto. Ninguém entende o que ele fala aqui, é porque eu não tenho áudio aqui. Se eu não botava aí para lá. E esse áudio ia ser uma porcaria que ele falou também, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho